Olá, graças e paz, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando o momento de fé. Hoje, 30 de março, o projeto A Marca da Promessa Inicia com o tema Andar Dignamente Leitura no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10 E a palavra diz, por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos Não cessamos de orar por vós e de pedir que Transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade Em toda sabedoria e entendimento espiritual Afim de viver de modo digno do Senhor Para o seu inteiro agrado Frutificando em toda boa obra E crescendo no pleno conhecimento de Deus Amém e graças a Deus Antes de iniciarmos o nosso devocional nesta noite Peço que você se inscreva no nosso canal no YouTube Ative o sininho, dê um like, comente e compartilhe Siga-nos nas nossas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram Temos uma grande novidade para a sua vida Podcast Alimentando a Fé Este é o novo canal no YouTube Exclusivo para a alma angustiada A alma quebrantada Reflexões e estudo com um bom tempo de intimidade com Deus Está aqui na descrição Dê um clique, vá lá, se inscreva, ative o sininho Compartilhe com seus amigos, familiares, parentes É importante para a obra de Deus Estamos também nas principais plataformas de mídias digitais Como por exemplo, Google Podcast e Spotify Em breve na Apple Podcast Acesse aqui o segundo link Encore Está aqui na descrição Clique e conheça o nosso trabalho Amém e graças a Deus Meu irmão, minha irmã A nossa luta para descobrir a vontade de Deus Normalmente se manifesta nos momentos críticos Quando nos colocamos diante de uma decisão crucial Para o nosso futuro Escolher nosso cônjuge Definir uma carreira Mudar de emprego Avaliar a possibilidade de uma mudança Ou quem sabe A transferência para outro país Frente a esses desafios Elevamos orações e súplicas a Deus Porque desejamos fazer O que é certo diante dele A oração de Paulo pela igreja em Colossos É bastante instrutiva nesse sentido Ele poderia pedir muitas coisas para eles Mas optou por orar por isso Que fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus Tal oração pressupõe ser este um aspecto fundamental Na vida do cristão De fato, o mesmo apóstolo na carta aos romanos Nos descreve como sendo servos para obediência Capítulo 6, versículo 16 Nossa condição de escravos Transforma as instruções do Senhor Em algo fundamental para a nossa vida Pois nenhum servo pode obedecer Sem ter recebido as devidas orientações Desejo, entretanto Que você observe algo importante A razão de Paulo pedir que Fossem cheios do conhecimento de Deus Não era porque a igreja estivesse Diante de uma decisão fundamental Que pudesse afetar o seu futuro Antes, queria vê-los andando como dignos do Senhor Desta forma, ele introduz em sua oração Um elemento muito mais simples Do que estamos acostumados a ver Ele não está pensando Nos dramáticos dilemas presentes na vida Mas sim Nos rotineiros acontecimentos Do nosso dia a dia A implicação é clara Deus quer ser Senhor Em situações poucos espirituais Como os momentos que passamos Interagindo com a família Trabalhando ou dirigindo o carro É impressionante nesses momentos Que passamos a viver Sem dar muita importância Aquilo que consideramos ser espiritual O propósito do Senhor É que o agrademos em tudo Frutificando em toda boa obra E crescendo a cada instante No conhecimento dele A oração de Paulo então Nos chama a atenção Para entendermos que a vontade de Deus Deve ser clara Nas situações enfrentadas cada dia E também para estarmos atentos A orientação dada pelo Espírito Santo Segundo a vontade de Deus Em cada passo da vida Nossa busca da sua vontade Não deve ser limitada Nos momentos de grandes decisões Mas também para os pequenos momentos Que julgamos ser insignificantes E nesta noite eu trago um texto Para você pensar Em quais áreas da sua vida Você costuma agir automaticamente Sem pensar na vontade de Deus Como você geralmente identifica A vontade do Senhor De que maneira é possível Ser mais sensível As suas orientações Jesus Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Estamos aqui agora Pai Reunidos segundo a sua vontade Agradecendo pelo dia de hoje Pelo respirar Pelo maná diário Pela proteção diária De nossas vidas, famílias Filhos e filhas E todos os nossos parentes E todos os nossos parentes queridos Obrigado Senhor Por ouvir as nossas súplicas Diante dos irmãos e irmãs Que estão nas UTIs Que estão nas UTIs da vida Que estamos aqui reunidos Diante da sua presença Aclamando por aqueles que estão Nos hospitais entubados Por conta da Covid-19 Oramos por aqueles que perderam Seu emprego Estão perecendo de comidas Alimentos Doenças Relacionamentos Famílias quebrantadas Oramos por aqueles que estão Nos abrigos, asilos Moradores de rua Animais abandonados Pelas crianças com AME Pelas crianças com autismo Síndrome de Down Microcefalia Paralisia cerebral Oramos por aqueles que estão Necessitados Abandonados Carentes de amor E atenção Oramos por aqueles que estão Neste exato momento Sem muito O que pensaram agir Porque a depressão tomou conta Meu Pai Estamos aqui agindo Segundo a sua vontade Pedimos para que o Senhor Interceda no mundo Porque esta pandemia Está trazendo um caos Psicológico, financeiro E familiar Oramos para que O Senhor traga cura Para nós Que abra os nossos olhos Que nos conceda sabedoria Oramos por aqueles Que estão Desamparados Necessitando de uma Palavra amiga Oramos para que Nesta noite Pai Sejamos tocados Pelo Espírito Santo Para que as nossas Famílias sejam Revestidas Revestidas Do seu poder Da autoridade Do seu amor Da cura Libertação É o que pedimos Nesta noite Diante Das nossas súplicas Obrigado Pai Pela comida Pela nossa vida Pelo nosso lar Pelo nosso sustento Em nome de Jesus Que nos conceda Uma noite de sono De paz E de abundância Toda honra E toda glória Seja dada a ti Jesus Amém E graças a Deus Meu irmão Minha irmã Não hesite Compartilhe Que Deus te abençoe Nesta noite Deus te abençoe Amém.